E agora vamos falar de um caso que chamou a atenção da polícia em Joinville. Imagens de câmera de monitoramento de um comércio flagraram homens colocando uma criança no porta-malas de um carro. A polícia investiga um suposto sequestro. A cena foi gravada pela câmera de vigilância deste estabelecimento comercial de Joinville, que fica a 100 metros da BR-101. As imagens foram capturadas na noite da última sexta-feira e só agora liberadas pela Polícia Civil. A gravação também foi compartilhada nas redes sociais. No vídeo é possível ver que um Fiat Uno passa pelo estabelecimento, volta de ré e invade a calçada. Três homens saem do veículo. Um deles segura a criança pelo braço. Em seguida, ela é colocada dentro do porta-malas do carro. A criança aparenta ser uma menina de cabelo curto com idade entre 7 e 10 anos. Depois de deixá-la no compartimento, os homens entram novamente no veículo e seguem em direção à BR-101. O caso é investigado pela Delegacia de Desaparecidos de Santa Catarina. Segundo o delegado responsável, não foi feito nenhum registro de desaparecimento de criança em Joinville e nas cidades da região norte. Também não houve nenhum pedido de resgate por enquanto. O vídeo teve milhares de compartilhamentos nas redes sociais e despertou a curiosidade de muita gente. Por enquanto, não há nenhuma confirmação de sequestro ou abuso sexual.